Música Hoje é sexta-feira, dia de curtição Dia de lavar o carro e montar o paredão Briga pros amigos, arcando aquele esquema Arranja só gatas, daquelas de cinema Vai ter gi, uísque e Red Bull Vai ter mulher bonita, dançando no capô É, rio de boa Comem a caixinha E na hora do sexo, só se fode em camisinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota onde quiser Hoje é sexta-feira, dia de curtição Dia de lavar o carro e montar o paredão Briga pros amigos, arcando aquele esquema Arranja só gatas, daquelas de cinema Vai ter gi, uísque e Red Bull Vai ter mulher bonita, dançando no capô É, rio de boa Comem a caixinha E na hora do sexo, só se fode em camisinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Pensa de quem na lição era única É, putaria Único Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Tchau, tchau